Galera, se tá ruim pra gente, imagina pras meninas que se chamam Jennifer. Salve, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê like, curta e comente. Comentar é muito importante. Vamos fazer um vídeo leve, porque o negócio tá muito pesado no Brasil. E tá acontecendo aquela coisa maravilhosa que é o verão e o hit do verão. O hit do verão eu amo, porque mesmo nesses tempos em que as músicas passam muito rápido, em que nada dura, sempre acontece alguma música que arrebenta no carnaval e algumas delas até ficam no imaginário popular por mais de um ano. Olha o que é muita coisa. Nesses tempos tão voláteis, né? Eu fui pesquisar a Jennifer do Tinder e descobri que ela foi escrita por sete compositores. Aí eu falei, pô, sete compositores? Pra escrever o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Aí eu mergulhei mais um pouquinho e fui entender um pouco mais da indústria fonográfica atual. Meu primeiro recado vai pra você que é compositor. Eu vou falar da Jennifer lá na frente. Se você é compositor, faz suas musiquinhas no violão e o seu sonho é ver o seu sucesso gravado pelo Gustavo Lima, por exemplo, cara, não adianta você procurar o Gustavo Lima. Você tem que ir em Goiânia numa empresa chamada Big Joe's, que numa entrevista por R7 se descreve como uma empresa séria que trabalha de 14 às 20. Eles têm vendedores de músicas, pessoas que cuidam dos registros das obras e um conjunto de compositores fabricando hits pro mercado, especificamente. Eles têm contatos com os grandes cantores e oferecem as músicas pros grandes cantores que fazem um acerto comercial com eles pra usar ou não a música. Pelo que eu entendi, o Gustavo teria até comprado a música e depois não usou e passou pra frente. Parece estranho? Parece, mas olha, isso acontece na música há muito tempo e não dá pra dizer que é só coisa do Brasil, não. Se tem um ambiente onde as coisas são estranhas, é a música. Já nos anos 90, no Brasil, se vendia a música de uma forma muito mais amadora. O compositor chegava, mostrava pro artista, o artista falou, nossa, genial, mas eu vou trocar você se foi por você foi embora e aí eu viro co-autor. Hã? Aí ele ganhava 50% da comissão da música. Às vezes nem mudava nada. Chegava na cara dura e falava, ó, o seguinte, cara, se eu gravar, você vai ganhar uma nota preta, então quer dizer co-autor da música. E pronto. Isso é pra você ver que não é só político que é corrupto no Brasil, entendeu? O cara já vai ganhar dinheiro na execução da música no rádio, porque é separado, autor e execução. Ele já vai ganhar dinheiro nos shows cantando o hit, assim mesmo mordiam 50% da comissão do cara. Não sei como funciona esse mercado, mas é meio lógico que 7, 8 pessoas pra compor Jennifer é gente pra caramba. Dá quase uma palavra por pessoa. Só que repetindo, se você é um grupo de compositores e resolve fazer disso um negócio, eu vou fazer música pro mercado, não tem nada de errado nisso. Todo mundo sabe que Lennon McCartney, John Lennon e Paul McCartney, lá atrás fizeram um acerto comercial de só assinar músicas juntos. E que eles mesmos, juntos, compuseram muito pouca coisa, mas muitíssimo pouca coisa. A maior parte das músicas do Paul McCartney são do Paul e as do John são do John, mas assinam Lennon McCartney. Com Supertramp deu a mesma coisa e ainda deu um B.O. gigante, porque Rick Davis e Roger Hodgson assinavam juntos as músicas Eu falei que ia ser um vídeo leve. Essas são músicas do Roger Hodgson. Bom, eu sei que ele fazia os hits, começou a ficar meio chateado com isso, a banda se despedaçou, o que é uma pena, porque era um contraste de vozes bacana, a coisa do Rick Davis era mais blues, a dele era mais pop e dava uma mistura boa, uma pena. O Supertramp nunca mais foi a mesma coisa e nem a carreira solo dos dois, um dia ainda vou falar sobre isso. Mas voltando a Jennifer, eu adorei conhecer a história. Eles ofereceram a música para o Gustavo Lima, como eu já disse, o Gustavo Lima passou para frente, e eles explicando que um amigo apareceu com uma mina, e falou, namorada, não, essa é do Tinder, o cara falou, legal, fez uma música para as minas do Tinder. E aí a pergunta, por que Jennifer? Quem é a Jennifer? Não, não, a Jennifer não existe, é porque Jennifer rima com Tinder. As minhas definições de rima foram atualizadas, porque para rimar com Tinder, ela teria que chamar Geninder, ou não, ou não. Ah, uma das coisas boas no hit do verão é não ter que ficar problematizando ele. Já pensou se fosse problematizar a letra da Jennifer do Tinder? Vou fazer um teste aqui só para a gente brincar. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa perua aí. Cara insensível, a menina visivelmente gosta dele, eu acho que ele poderia ter chegado com um pouquinho mais de jeito, mas vai saber, né, se ganhou um par de chifre, como é que ele chegou nesse nível, ao ponto da mulher chegar xingando ele, que também não é o direito dela, enchendo o saco e perguntando quem é essa perua aí. Perua foi muito indelicado com a Jennifer, eu acho que se ela tem um problema sexual com o cara e ela não conhece a Jennifer, não devia chegar chamando de perua, mas acontece, barraco em relacionamento acontece. E ele responde, mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu estou fazendo aqui? Algumas feministas vão dizer que isso aqui é abuso de poder econômico, como se tivesse a ver, pagar as contas com apoio emocional, ainda mais se a pessoa tomar um pé na bunda, ou está passando por uma fase difícil, duro. Aí ele fala, mas mesmo assim vou te explicar, ó o mansplaining, Kéfera, ó o mansplaining, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, isso foi super indelicado, existe um acordo tácito entre as pessoas que usam o Tinder, de não revelar que se conheceram no Tinder, porque o Tinder é um lugar pra sexo casual na maior parte das vezes, nem todo mundo se sente confortável. Ele perguntou pra Jennifer se a Jennifer queria ficar famosa no Brasil como uma pessoa que foi encontrada no Tinder? Não. Não é minha namorada, mas poderia ser. Olha, o filho da mãe ainda deixa uma brecha, por que não fala? Não, eu tô com ela agora, me esquece. Não, não é minha namorada, mas poderia ser. Ou seja, tá dando esperança pra mulher. Primeiro fala que ela não paga as contas dele, que ela não tem nada a ver com isso, e que tá fazendo um favor de explicar. Eu acho que ele gosta dela. Aí vem a parte mais sacana. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Pô, a menina é apaixonada nele, ele tá falando na cara dela que ela faz umas paradas que eu não faço com você. Ela faz umas paradas. Me ocorrem três coisas que algumas mulheres podem recusar no sexo consentido. Eu não vou falar aqui pra não baixar o nível do meu canal. Duas delas, elas estão em posição passiva, e uma delas, elas estão em posição ativa. Vamos deixar só por aí. Mas de um jeito ou de outro, me parece uma chantagem emocional gigante você chegar pra uma menina que te ama e falar, eu tô com ela porque ela faz umas paradas que eu não faço com você. O que é que eles esperam ouvir? Não, eu faço, eu faço, eu faço com você, meu amor. Larga essa Jennifer, devolve ela pro Tinder. Essa aproveitada fragilidade emocional da moça é pra obrigá-la a fazer coisas que ela não tá afim de fazer. Bom, aí a letra continua... Não, a letra não continua, é só isso mesmo. Sete compositores. Então, o que nós aprendemos no vídeo de hoje, amiguinhos? Se você tem uma música, se você acha que a sua música é boa, não faça letras muito compridas, faça um refrão grudento, e não sonhe que você vai chegar com a sua música, o Gustavo Lima não vai gravar a sua música, vai ficar tudo lindo, não. Procura lá essa empresa, que é a... Esqueci o nome, peraí, ó. Vou chegar aqui, não vou nem dar corte. Big Joe's. Procura Big Joe's em Goiânia. Apresenta lá pra eles, que eles vão distribuir, mostrar pras pessoas certas, vão te colocar no caminho certo, porque essa é a música de hoje. E olha, é assim há muito tempo, como eu já disse, e a boa notícia é que algumas coisas melhoraram. Antigamente ainda tinha que ficar na mão da rádio e da gravadora. Rádio e gravadora no Brasil eram dois antros de corrupção. São famosas as festas de gravadoras regadas a cocaína pra turma do rádio, pra turma da imprensa musical, que tinha muita força. É muito famoso o jabaculê, que é o pagamento que você dá pro DJ ou pro dono da rádio pra tocar determinada música. Então o negócio era podre. Pelo menos agora você pode gravar no seu notebook, distribuir de graça pela internet. Eu mesmo fiz isso com muito sucesso com a minha banda dos seminovos. Viajei o Brasil inteiro, foi super divertido. Só não ganhei dinheiro. Da próxima vez eu vou procurar Big Joe's. Galera, eu sou o Maurício Ricardo. Se você gostou do meu vídeo, dê like, curta, inscreva-se. Tamo juntos, viu, Jennifer? Tamo juntos, Jennifer. Não tá fácil, não. Eu sei que não tá fácil. Mas pensa que pro Flávio Bolsonaro tá mais difícil ainda. Até a próxima. Tchau.